Sejam todos bem-vindos ao Baile do Martins Acha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha- Eu fuso um reggaê no mago Bem churestinha Vai gostando, atrapalhado Vai gostando, atrapalhado Vai gostando, atrapalhado Tô botando nela Tô botando nela Tô sué, tá botando a bolsa Tô botando a bolsa da catuca da violência Tô botando a bolsa Tô botando a bolsa Tô botando Trevo, tú, 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 tú Tá botando contractor Tô botando Vá gostando Tô botando Vai gostar Toma a sua filha da végida mos ao cabelo os jogadores e baixos o gelorino e baixos o galo por cima toca o gelorino por baixo e baixos o gelorino por cima o alucador não se chora toma o tapo na cara toma o tapo na bunha é pochão de cabelo a folha cuela na salda nunha toma o tapo na cara é pochão de cabelo culha cuela na salda nunha grande Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.